Grupo M de veículos com mais de 500 opções em seminovos, multimarcas e também zero quilômetro de todas as marcas e modelos, a pronta entrega pra você. Dá uma olhada no Ford Ka, que ele está com uma oferta especial, 2009 completo. Uma pequena entrada e 48 parcelinhas de 429. Não perca tempo e ligue agora 3727-3300, você já agiliza o seu cadastro. Oferta especial também no Sandero, 2010 Privilege 1.6, ar-condicionado, conjunto elétrico, direção hidráulica. Uma pequena entrada e 48 parcelas de 529. Pra fechar o queridinho do Brasil, é um Gold City 1.0 2006, uma pequena entrada e 48 parcelinhas de 339. Você confere muito mais no site emidio.com.br e aqui tem o troca com troco. Você que está precisando de dinheiro e não pode ficar sem carro, vem pra cá, você vai sair de carro novo e com dinheiro no bolso. A Moreiras 3453, esse é o Grupo M de veículos, uma empresa que está no mercado há mais de 20 anos.